Música Esse projeto aqui, ele foi montado não pela prefeitura, não por, com certeza por engenheiros, mas com o olhar deles, cada rampa, cada nível aqui da rampa, eu deixei, assim como eu faço em tudo, não só nessa pista de skate, eu deixei, porque essa pista é de vocês, então vocês poderiam escolher os obstáculos que vocês querem, os melhores obstáculos para a pista, e agora dela estar finalizada, quantos elogios nós recebemos por essa pista, então, muito obrigado a todos que contribuíram nesses quase 3 anos. As pessoas vão andar longe do perigo e perto de um esporte agora olímpico, então, a partir do ano que vem, em 2020, em Tóquio, é a primeira vez que o skate vai se tornar um esporte olímpico, e todo mundo vai poder acompanhar essa evolução desse esporte tão praticado no Brasil, e o mais interessante é que agora, ficar na café também tem uma opção real, próxima aqui, para todo mundo, além de assistir e acompanhar as Olimpíadas na TV, poder vir aqui e aplicar o skate na prática, então, super legal isso, obrigado de coração a todo mundo que abraçou essa causa, que apoiou desde o início, e é um grande sonho, com certeza, e agora resta só a gente aproveitar. e agora resta só a gente aproveitar.